Isto é brutal! Estou na costa do pacífico, no meio de uma grande floresta. Isto é... Isto é... With the natives. E os Tugas. E os Russos. And... There's the ocean. O que é que eu estou a falar em inglês? Não sei. Estás a ficar internacional. Estás a ficar mesmo americanizado. Queres pôr no YouTube e tal, pronto. E a costa é brutal. Está ali a mesma praia. Ou isso as ondas do mar. E isto são os trilhos que nós estamos a fazer. Está a ser brutal. Dia 1 começámos à coisa de... Duas horas. Isto é... Brutal! Brutal! Uuuuh!